Eu converso com o prefeito de Castro Alves, ele que pela segunda vez participa desse encontro de prefeitos em Santo Antônio de Jesus. Qual a importância de estar participando desse encontro de prefeitos aqui com representantes do Tribunal de Contas do município e também do SEBRAE? A importância é muito grande estarmos próximos ao SEBRAE, que possui um corpo técnico qualificado para nos apresentar novas ideias, novas propostas, ouvir experiências positivas para que a gente possa trazer para a nossa região. Isso é muito importante como nós estamos hoje aqui, junto com prefeitos, ex-prefeitos que já ganharam, ex-prefeito que já ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor, com o TCM, para trazer políticas de desenvolvimento e última análise de geração de emprego e renda para a nossa cidade, que é o que nós queremos. Nesses três primeiros meses, qual a avaliação que você faz à frente da Prefeitura de Castro Alves? A nossa avaliação é positiva, natural, que a gente sempre quer mais, nós sempre queremos mais do que nós já fizemos, nós sempre ficamos nos cobrando muito, mas nós já podemos avançar muito. Pegamos uma cidade em uma situação realmente complicada em todos os aspectos. Se a gente olhar, por exemplo, a questão das estradas da zona rural, nós tínhamos estradas completamente abandonadas. Castro Alves tem 713 km² de extensão, com mais de mil km de estradas vicinais. E nós tivemos que colocar lá duas patrols trabalhando, quatro caçambas, máquina para escavar cascales. Nós temos conseguido recuperar as estradas, trabalhamos fortemente na educação. E eu me orgulho muito em dizer que Castro Alves hoje, que até o ano passado contava com transporte de aluno em caminhão pau de arara, hoje não conta mais, até o ano passado o Castro Alves tinha cerca de mil alunos que eles compartilhavam a mesma sala. Alunos de 4 a 11 anos que compartilhavam a mesma sala, numa situação caótica de ensino. E que isso não existe mais em Castro Alves, isso é um trabalho árduo, um trabalho duro mesmo, de convencimento, de mudança cultural. E nós estamos agora lançando também o projeto Escola em Ação, que nosso objetivo é até o final do ano, a gente colocar ar-condicionado e climatizar todas as salas do nosso município, porque as crianças sofrem muito com o calor e nós precisamos dar mais qualidade de ensino, não só para os alunos, mas para os professores. Estamos fazendo um trabalho de pesquisa e com fé em Deus, até o final do ano, todas as nossas escolas serão recuperadas e contarão com climatização em seus ambientes. Então nós estamos investindo, nós temos a educação infantil, nós fizemos um contrato com o sistema positivo de ensino. Todos os alunos hoje de Udásio, de 2, 3, 4, 5 anos, eles possuem um material didático de qualidade. Nosso objetivo é que com o decorrer dos anos aí, as crianças cheguem com 5 anos alfabetizadas. Nós queremos ter uma base forte para que não aconteça o que acontece hoje muitas vezes, não só em Castro Alves, como em diversos municípios. As crianças chegam com 10 anos, 11 anos, 12 anos e não sabem ler. Ou quando sabem ler, não sabem interpretar, o que é ruim e muito prejudicial para a qualificação dos nossos jovens. Com relação ao São João, já estamos aí há poucos, menos de 60 dias do São João, em torno de 60 dias. E qual a expectativa, já que Castro Alves sempre fez um São João tradicional? Estamos nos últimos ajustes, vamos fazer um São João, de qualquer maneira, modesto. Nós temos que entender a situação que o país vive. São João acaba sendo uma festa um pouco mais difícil para o município fazer, porque na Bahia é uma tradição em diversos municípios, acaba encarecendo muito os custos de estrutura, de banda. Então nós temos que ter uma situação mais delicada e cuidadosa, mas nós vamos fazer uma festa boa, uma festa segura, uma festa que esteja à altura do município de Castro Alves e região. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.